Eita, miséria, que onda! Tá subidona, agora é subida, rapaziada, ó! 101, 102 de rato, rapaziada, ó! 103 de rato, ó! 61, 102, 103... 64... A pessoa para de render, para de render, o barulho de engrossar. Aí eu falei aqui, ó... Escape de nota, abriu, mano, escape. Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai mostrar para vocês o torque speed da TODAY! TODAY! TODAY do Mike 021, rapaziada! Para quem está chegando agora e não sabe o que tem nesse projeto aqui, isso aqui é um motor de CB300, tá? Cabeçote CB300 trincadouro... Trincadeiro! Câmbio de 5 marchas, é um motor de CB300, só não tem injeção. É! Ele é carburado, é o carburador que estava usando no outro motor dele, é o carburador de falco, que vocês podem ver lá, ó! Certo? A moto está acertada no álcool. Neguinho está fazendo um acerto de relação. Acabou de fazer o acerto de sonda, deu bom a sonda, Neguinho? Deu! Está com 90 de sonda. 90 de sonda no álcool? Tá bom! Então é isso aí, rapaziada. Agora a gente vai lá na rodovia, para a gente ver se a gente consegue beliscar os 200 por hora aí. O que você acha, Neguinho? Ah, eu acho que dá. Você acha que dá 200 por hora? Cara, esse motorzinho aqui é para dar. Eu vi o pessoal comentando lá nos comentários, que CRF com pino de 2 dá essa velocidade. Falando, traz lá um... 4mm dá, ué, mas e o tempo? Então, o problema é o tempo, né? Aqui dá rapidinho, né? Então... Ah, o povo pode julgar. Tem outra coisa também. A BMW 1000RR, ela dá 300 por hora. Não dá? Dá. As red também dá. As red 750 também dá, né? Também dá. Coloca as duas, uma do lado da outra. Coloca uma do lado da outra para você ver. Ó, não queria falar não, hein? Está chegando outra BMW 1000RR aí. Rapaz do céu. Surpresa para o canal, hein? Novidade. Novidade, hein? É isso aí. Rapaziada, então voltando no assunto aqui, ó. É... A moto está com um CDI de 150. É um CDI que tem um corte original com 9000, né? RPM aí. E a relação... Tomara que não acabe a relação, né, neguinho? É, vamos ver, né? A moto vai andar do que aqui? Está andando de 1533. 1533. 15... 30. E agora 1530. 1530. Certo. Então, no último rolê que a gente deu com ela aí, que a gente fosse a KZ300, vocês puderam ver aí que ela andou na faixa aí de 190 por hora. Só que não estava 100% acertada a moto, né? Agora está com um acertinho mais fino. E você acha que a moto melhorou pra caramba depois desse acerto, neguinho, Dina? Ah, ela vem mais de alta, né? Vem mais de alta. Porque não lava tanto a mistura, né? Uhum. Porque ela estava meio gordona e tal, que a gente tinha acabado de montar. Apesar que a gente acabou de montar mesmo, né? Ela está só moendo. Isso não está maciando o motor, viu, rapazada? Esse motor está maciando o motor certinho. Mano, o bagulho não vaza nada, mano. Olha esse. Gostei aquela outra carne. Aquele outro motor lá, né? Cheio de remendeiro. Não, aqui é filezinho. Então, a gente vai lá na rodovia agora fazer o teste. Eu vou com a Ninja do lado, tá, rapaziada? A gente vai levar a ninjota aí. O neguinho vai pôr... Esse painel aqui está funcionando, só que ele oscila muito, né? Tipo assim, ele não consegue marcar certinho assim. Ele, tipo, está 170, ele sobe para 180. Aí, de repente, ele baixa para 175. Aí, de repente, ele sobe para 190. 200. Ah, 200. Acho que não, porque ele vai travar uma 99 esse painel aqui, né? Só que o painel da Ninja, rapaziada, ele marca bem próximo ao GPS. E marca bem mais certo do que um painel de 300, Twister, Titã, entendeu? Então, vai dar para a gente ter um resultado legal aí do lado da Ninja. Beleza? Então, vamos nos encontrar lá na pista. Top Speed da... Da Todayzona 330 aí. Diz que a moto era para montar na gasolina, hein, mano? O neguinho já meteu álcool na moto, mano. Fio da peste. A gente começou a buscar reserva aqui a... A Ninja, hein? Mas acho que dá para... Acho que dá para nós ir longe ainda. Vamos ver a autonomia que está aqui mostrando aqui. Está na onda 68km ainda. Filho, é. É, agora são exatamente 3 horas da tarde, ó. 2h56. É, a pista não está muito calma, não, mas... Não vai ter muito segredo aqui, não. Vou tentar ir do ladinho dele acompanhando, rapaziada. Agora está certinho, né? Ah! Você que manda. O neguinho vai sair daqui e vai ter uma subida lá, rapaziada, ó. Eita porra, mano. Eita caramba. Eita caramba. Nossa, saca do mundo roendo. Eita miséria. Tá subidona, agora é subida, rapaziada Ó, tô subindo 185 182 Agora é rata Pra bater outra subida Depois uma leve baixada, rapaziada Ó 190, vamos considerar Ele por aí, ó Ó, 201, 102 de rata, rapaziada Ó 200 de rata Travado, ó 198 Então vai começar uma leve subida ali, ó É 102 de rata, rapaziada Ó Subida, ó Outra subida 183 Então vai com uma leve descida pra nós ver o papo speed realmente dela mesmo Isso aqui tá afinando, hein, mano A gente tá afinando Ai, cara, ainda na frente ali 61, 62, 63 64 64, rapaziada 24, deu uma motina É Da miséria A motina tá boa, hein Deu 204 204 204 Essa cara deu 202 de reta, né Ah, os carros meio que atrapalhou ali, né Mas tem muito vento contra, mano Mas já tem muito vento contra Deixa eu parar essa câmera aqui Caraca Mano, a moto rende já rápido Rendeu Ela rendeu 202 de reta ali É mesmo? Só que ela é baixada aqui Muito vento, mano É, vento pra caralho Muito vento Ela não conseguiu render muito mais, não É, né Mais 204 ali Ah, mas tá bom, motinho, mano Vixe O Mike Ah, e outra? Ela tá vindo Arrastando vento, né, mano De peito, né Sem vácuo, sem nada Ah, se pegar o vácuo mesmo Se eu dar a vaca aqui mesmo Mas lá vai Ela não cortou não, né Não, mas beliscou, viu Beliscou pra cortar, né Trava 199 mesmo Hã? Trava 199 Travou 199 o painel? Aham Aí, rapaziada Aqui no meu painel deu 204 Vocês viram aí, ó Aqui no painel dele Deu 199 Travou 199 o painel, né É Só que esse painel oscila bastante, mas É, mais ou menos isso aí mesmo, rapaziada Nossa, você é louco É, rapaziada Bom, vocês viram aí A moto Ela descobriu um negócio aí, Ninguim Parece que você viu que ela parou de render É, a moto tava vindo e rendendo Eu falei, na baixada ela vai cortar Ele é certeza não, né Ela começou a parar de render E parar de render O barulho engrossar Aí eu parei aqui pra ver, ó Olha aqui O escape Nossa, abriu, mano O escape, ó Mas daí não resolve lá na oficina É, esse aqui não vai resolver lá na oficina É, esse aqui eu acho que é por causa Do pezinho, mano É, e eu acho que passa a vibração do pezinho pra Pro cano aqui Tá quente, viu Tá, porra, quente? Quente é pouco Mas que então a gente só dá uma Uma alongada pra baixo aqui e soldar de novo A gente tem solda lá Mig, a gente consegue soldar, rapaziada Mas isso aí, mano A moto deu 200 de reta Veio travar 200 de reta É A moto já é boa A moto já tá boa Filé Ah, por tá no álcool Não é muita cilindrada Pode tá com 330 cilindrada aí 328 cilindrada, né Uhum Os próximos aí Os próximos 330 cilindrada aí Então, 3 milímetros É, pistão 3 milímetros, rapaziada Que é a opção de F800, né O pistão 3 milímetros Motor Ah, esse aqui ele é Ele é meio destachado Meio não, inteiro destachado Esse motor não tem taxa Esse motor já deu o quê? Uns 10 de taxa? É mais ou menos isso aí, né A moto tá com uns 10 de taxa, rapaziada Ela colocou no álcool Quando a moto ficou um pouco mais gostosa É isso aí, ó Então tá aqui a motinha É... Dá pra gente depois É... Soldar o escape aqui Dá pra trazer um próximo vídeo aí E tentar dar o top speed, mano É, nós tenta Às vezes com o vento mais calmo e tal É, é Vai depender dos inscritos Se ele quiser É, depende dos inscritos Pô, na verdade Coloca aí nos comentários aí Que moto que vocês querem que acelera aqui Nessa categoria 300, assim, né Não adianta querer pegar também Moto de 500 De repente, né É, tem essa daqui, ó 400 Ah não, mas aí também não, né Essa moto daqui dá 280 por hora Eita moto da miséria Acho que eu desci ali Nem coloquei sexta Desci de quinta só Nem sei se tava em... Não tá marcando o indicador de marcha, mano Ah, mas essa moto dá o quê? Dá 220, 130 De quinta, né? 228, dá de quinta É, né? É isso aí, mano Essa moto... Essa moto que eu queria que ela vai briscar uns 210 por hora, neguinho É, né? No álcool, mano Vê que tá aqui Dá mesmo, mano Só acertar ali o escapo Parou de render um pouco Porque matou, né, mano? O acerto Matou, mano Matou a moto, é Tem um vídeo meu de uma moto minha aqui Que é a Twister, pro som de R1 Foi aqui nessa mesma pista aqui Que pegou fogo no escapamento Aí beleza Na hora que chegou ali Pegou fogo no escapamento Aí eu fui voltar, mano Ah, já era outra moto Opa O povo conhece nós aqui, mano Nossa, nós tá aqui no meio do mato, mano Os caras conheciam nós Acharam nós Então, aí a moto já vendeu totalmente de rendimento Só de pegar fogo no escape Isso aqui também, então É Passa aí, então a gente vai voltar devagarzinho aí E a gente solda o escape lá Depois a gente traz outro vídeo Mas pra isso a gente quer pelo menos uns 20 mil likes nesse vídeo aqui, né? 20 mil likes a gente traz o top speed ultrapassando os 204 por hora É Eu vi que a moto rendeu pra caramba ali, mano 200 202, nossa, na casa chegaram na baixada, ela vai Aí parece que não desenvolveu Eu falei, mano, sabe que o vento tá segurando? Não, não, certeza Não era, mano Esse aqui mesmo, rapaziada Olha aí Esse momentão abriu, mano Vamos ver, vamos ver o que os caras vão falar aí nos comentários aí Pra gente trazer um... Vamos ver aí, rapaziada Deixa os comentários aí que olha o conteúdo que vocês querem que a gente traz Antes de a gente devolver a moto Porque eu acho que final de semana tá indo embora pra Londrina a moto Só tem essa semana, só esse vídeo vai sair domingo agora, você vai colocar? É, amanhã Manhã, né? Manhã Manhã E outra coisa É, mostrar cavalaria também no Dinamonto, né? Não mostrou ainda a cavalaria no Dinamonto Ela já tem uns 22 cavalos, mais ou menos Ela já tem uns 15 cavalos Cada roda Cada roda Eita, 20 cavalos empinando Então é isso aí, rapaziada Vamos voltar pra oficina lá É, rapaziada Chegamos na oficina O escapamento chegou inteiro Mas chegou, a gente que chegou Chegou em dois Chegou em dois pedaços, ó Por isso que a moto, ela parou de render Ela deu 204 por hora ali Eu acho que ela ia ganhar mais uns períodos, não é não, neguinho? Ganha, porque eu senti na mão mesmo Já senti que o rendimento, ela parou de render Mas não dá mais, viu? Tá bom, mas deu pra gravar o vídeo A gente conseguiu fazer, deu tudo certo Nada de errado aconteceu Isso daqui é É só soldar Isso daqui é um detalhe, né, rapaziada? E a moto a filé, mano Top, né? Que você achou da motinha boa? Gostei, gostei Você acha que o Mike vai gostar? Pelo que tem aí, tá top Tá bom A moto não tem comandão gigante De nada A moto cabeçote original Original Não tem cabeçote preparado Opa Estão bem destachado Estão destachado A moto, na verdade, ainda tinha feito esse motor pra andar na gasolina Mas você que quis colocar alto O negócio tem que ser alto Você acha que na gasolina daria esse top speed aí? Ah Acho que não, né? Beliscaria ali os 200 por hora, não é? É, ela fica um pouco mais lenta no caso, né? Ah, você não sente a pegada do alto Então é isso aí, rapaziada Então, ó 20 mil likes nesse vídeo A gente vai trazer um novo top speed Dependendo até um pega Até um pega? Até um pega Vai depender Que moto você ainda vai achar pra tirar um pega? Porque eles falarem aí, né? Acelera É mesmo? Então pode trazer muito, muito forte, não Tem que ser mais fraquinho Tem que ser mais fraco que essa, né, rapaziada? Porque nós vamos estar cansados de perder, mano Você tá doido? A ninjota aqui, ó Anda pra caralho, perdeu Da peste Certo, rapaziada? Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau Obrigado Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON